Senhoras e senhores, por encantar a maçulha, eu faço a artística. Quando eu não dar penso, você vai jogar a cama para o céu, como fazia o salmista e creme até o caminho, o Senhor confia nele e ele falava, e você só vai adorar, e quando você adora, o resto vai se cumprir o quê? E ouve o estalo, o estalo é acompanhado de um redobisso, e cada osso foi juntando com seu osso, Deus vai botar tudo no lugar, 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 Red Bull, é só um momento empátio, É só um meio de empátio, É só uma circunstância de empátio, Eu digo dois, Dedo advogado de defesa, Já entrou com recurso, Já está na mão do juiz, O autor de soltura vai chegar para você, Quem acredita, Meu Deus, Aqui do meu lado esquerdo, Alguém já está recebendo a visita do advogado, Aqui do meu lado esquerdo, Alguém já está recebendo a visita do advogado, Aqui do meu lado direito, Já tem gente recebendo a visita do advogado, De defesa, Campeão, 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 O poderoso, O que mais, O que mais resistência, O que não existe, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Jogue a tua mão para o céu, E agora eu te entendi, O que mais, A doi, A doi, A doi, A doi, A doi, A doi, Faça como ezequiel, Fez este mal, Fez este mal, Fez este mal, Seja renovado em agora, Seja renovado em agora, Seja renovada e agora Seja renovada e agora O alvará de Soltura chegou Chegou